Em outro destaque desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro começa hoje uma série de viagens pelo país e por isso a gente vai agora ao vivo à Brasília. Túlio Amâncio com a gente tem os detalhes da agenda do presidente, por onde começa essa turnê do presidente Bolsonaro, Túlio. Primeira parada, Vitor, é o Nordeste, viu? Bolsonaro só hoje vai visitar o estado da Bahia e também Alagoas. O presidente Jair Bolsonaro saiu de Brasília hoje por volta das 8 horas da manhã, acompanhado de alguns ministros. E essa viagem dá start a uma agenda positiva do governo, entrega e lançamentos de obras até o dia 1º de outubro. Então hoje de manhã tem um lançamento no município de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde o presidente participa da entrega simbólica de 10 quilômetros de duplicação de uma rodovia. À tarde ele vai para o município de Teotônio Vilela, em Alagoas, onde participa de uma cerimônia de entrega de um conjunto habitacional com cerca de 200 casas. A expectativa é que o presidente regresse à Brasília no fim da tarde, começo da noite. Nós temos imagens aí da última visita do presidente ao Piauí, ao estado do Piauí, onde ele recebeu muitas críticas. Isso foi no meio do ano passado, porque ele não usava máscaras e tinha muita gente também sem máscara no momento em que a pandemia estava muito avançada aqui no Brasil. Pois bem, o presidente regressa hoje e amanhã já volta a viajar. Ele vai para Roraima e até o dia 1º de outubro ele ainda deve visitar Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e também o estado do Paraná. A oposição diz que Bolsonaro está fazendo uma campanha fora de época, já mirando as eleições de 2022, mas o governo diz que não, que ele está fazendo uma espécie de prestação de contas, prestação de serviço nesses mil dias de governo Bolsonaro, viu? Volto aos estúdios com vocês.